A ciência aos dezesseis Desafia algumas leis E já que Saturno tem anéis Pode a lua encher só para mim Já vi um arco-íris circular Já dei dois tiros no mesmo lugar Mas o que considero singular É que a lua insiste em se encher assim Já fiz as equações Determinei as funções A ciência comprovou Somos todos iguais Lá no fundo Pó da estrela e nada mais Somos todos condutores de carroças Não lemos mapas Andamos aos papais Então tentamos fora a sorte Deste norte fazemos-nos rai Então que a lua insiste em se encher assim Sou dos do bem Mas não sei bem o que é do mal Fum cético, otimista, hipócrita Ocasional E se observo mudo o resultado experimental Então que a lua sorria só para mim Já fiz as equações Determinei as funções A ciência comprovou Somos todos iguais Lá no fundo Pó da estrela e nada mais E se o espaço curva por aí Vou aos S até chegar a ti E fico a contar Que um dia ao voar Tudo vai mudar E só porque sim Mudo o nosso Spine E consiga provar Que estamos entrelaçados no fim Já fiz as equações Determinei as funções A ciência comprovou Somos todos iguais Lá no fundo Pó da estrela e nada mais 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 Pó da estrela e nada mais